Direito e Justiça. Diz aí, pode parecer que é a mesma coisa até no imaginário popular e por algumas vezes até essas duas coisas caminharem juntas, mas o Direito e a Justiça são a mesma coisa? Vem comigo. A Justiça, um dos três poderes, faz justiça? O Direito pode fazer justiça? Vamos pensar com a gente aqui. Nessa semana o Ministério Público teve um desdobramento da Operação Cáritas e o Ministério Público lá no segundo grau, lá na quarta Câmara de Criminal do Estado do Rio Grande do Sul, do Tribunal do Estado do Rio Grande do Sul, emitiu um parecer contrário à soltura do vereador Albert Dias, que está preso desde o dia 28 de dezembro, investigado por corrupção no âmbito da Operação Cáritas da Polícia Civil de Canela. Essa operação tem feito a comunidade canelense começar a prestar atenção não só na investigação conduzida pela Polícia Civil, como os desdobramentos jurídicos que ela traz. E aí surge a pergunta. Direito é justiça? E aí a gente tem que pensar. Justiça é ser justo. O substantivo justiça é fazer justiça, ser justo. Já o direito não é justiça, é outra coisa. Direito é aplicar uma lei ou uma norma legal. Essas normas legais são criadas pela nossa sociedade através dos seus legisladores, que são no nível do município vereador, no estado deputado estadual e a nível federal, o deputado federal e o senador. Eles criam esse conjunto de leis. E o que o juiz, aqui na comarca de Canela, ou no segundo grau, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ou até no STJ e no STF fazem, é aplicar. Eles aplicam essas normas legais. Então o raciostínio é bastante raso, mas é isso. Justiça é ser justo. Direito é aplicar as leis que estão em vigor. Direito faz justiça? Algumas vezes até faz, e outras não. Eu sou até capaz de apostar em uns três cafezinhos que muitos juízes já aplicaram alguma lei na sua sentença, que não ia de acordo com a sua consciência, ou eles mesmos sabiam que aquilo não era fazer justiça. Mas eles eram obrigados a aplicar a norma, porque eles são os defensores dessas leis. Com o andamento da Operação Caritas aqui, surgiram muitos juristas nas redes sociais. Muitos tentam interpretar até de maneira errada esse andamento da operação, do inquérito policial no âmbito do judiciário. Muitas vezes essas informações equivocadas podem até prejudicar a comunidade, que ficam aí com uma falsa sensação que está sabendo o que está acontecendo e não está. Mas, como o direito é do homem e a justiça é divina, oremos!